Música 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 Frio hoje né cara? Sensação estranha Sabe quando você fica meio assim Sentindo uns calafrios Música Não sei cara, coisas sobrenatural Você sabe? Tem amigo meu que Amigo meu que semana passada Tava aqui e falou que viu uns vultos A noite é normal, esse aqui né? Sei lá cara Agora tá pior, parece que Tô totalmente gelado, assim Música 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 desse lugar, não tá meio ermo? Não, não, é verdade. Eu sei, eu tô sentindo um mal-estar, eu até achei que era frio. Já sentiram isso, assim, a sensação de que alguma coisa tá ruim, alguma coisa dá errado? Nossa, eu tô... uma sensação terrível agora. Caramba! Vocês não têm medo de ficar aqui, não? Que medo! Ah, sei de umas histórias aqui meio escabrosas, assim, não vejo a hora do seu aniversário passar logo. Um monte de medo de ficar aqui. Ai, que medo! Desculpa, você tá sentindo um cara frio, uma coisa estranha, assim? Nossa, eu tô sentindo, sabe assim, que vai acontecer alguma coisa ruim, sabe? Você já nunca sentiu essa sensação, assim? Nossa, tem um premonição, sabe? Sério? Tem um premonição. Sempre tive, desde criança. Ah! Tchau! 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 Tchau!